Você olha pra essa expressão aqui e já começa a pensar Ai, Gis, é difícil. Já fica assustado com o medinho de resolver essa expressão? E eu vou falar pra você que não é difícil, porque desde que você saiba os conceitos relacionados às operações com números racionais, você vai resolver isso daqui, ó, fácil, fácil. Já aproveita pra se inscrever no canal da Gis e, ó, deixa aquele joinha. Você ajuda a Gis e a Gis ajuda você. E aí, vamos analisar. Primeiramente, olhando pra essa expressão que você fica com medo aí de resolver, né? Vamos analisar quais as operações que eu tenho. Então, eu tenho uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Só que, nesse caso, eu tenho os parênteses. Então, é claro que, primeiramente, eu devo proceder resolvendo dentro dos parênteses, tá bom? E dentro dos parênteses, se nós analisarmos, eu tenho uma adição e uma multiplicação. Quem que vem primeiro entre a adição e a multiplicação? Muito bem pra você que tá falando que é a multiplicação. Assistiu a aula da Gis do Pacocha, né? Ah, aí sim. Então, vai saber tudo, gente. Então, vamos lá. Aquilo que eu não uso, eu copio, ó. Sete meios dividido, né? Fazendo bem detalhado pra você poder entender, tá? Aqui vai ser um inteiro, um mais. Agora, eu vou realizar a multiplicação dessas duas frações. E para multiplicar frações, eu multiplico os numeradores entre si e depois os denominadores entre si. Então, aqui vai ficar duas vezes quinze, que são trinta. E cinco vezes quatro, vinte, ó. E pra você, ainda que tem dúvidas em como realizar a multiplicação entre frações, entre números racionais, vai lá na descrição que você vai encontrar todas as aulas que você precisa, tá? E agora, gente, eu tenho então que resolver aqui dentro dos parênteses. Eu tenho um inteiro mais trinta vinteavos. E você tá vendo que aqui eu posso realizar uma simplificação desse zero com esse zero? Aí, resta pra mim apenas três meios. Olha que tranquilo daí fazer com três meios. Aí, vai ficar, ó, sete meios dividido por, abre parênteses. Gente, agora eu tenho uma adição. Então, você tá vendo que esse um não tem denominador. Eu venho aqui e coloco o um embaixo dele. Só pra ficar ali certinho pra gente fazer. E aí, eu tiro o MMC entre um e dois. Ou então, você faz pelo método borboletinha, qual que você preferir, tá? Aqui, nesse caso, eu vou fazer pra você dar uma lembradinha do MMC, tá? O MMC entre um e dois vai ser dois, ó. Aí, eu faço a equivalência. Do um pra dois, foi multiplicado por dois. Aí, eu também multiplico esse cara por dois, que vai dar dois. Dois sobre dois, que era um inteiro, né? Agora, daqui, do dois pro dois, foi vezes um. Então, permanece aquele três. E se você tivesse feito borboletinha, ia chegar no mesmo resultado e, às vezes, mais rápido ainda. Continuando. Vamos pra cá, que eu não posso escrever na parede do estúdio, né, gente? Não, produção já vai brigar comigo. Eu vou ter agora sete meios dividido por. Finalmente, eu posso realizar essa adição. A adição de dentro dos parênteses, então. Denominadores estão iguais. Eu mantenho o denominador. E somo os numeradores. Dois mais três, cinco. E aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão entre duas frações. E aí, eu vou aplicar o método ping-pong. Ping-pong? É, gente, aquele que a gente faz assim, ó. Multiplica. Falei bem assim, ó, com ênfase. Multiplica. Sete vezes dois, que vai ser igual a quatorze, ó. Até faz certinho, ó. Sete vezes dois, quatorze. Sobe lá em cima o resultado. E depois, duas vezes cinco, dez, ó. Desce o resultado. E quatorze décimos é uma fração que dá pra ser simplificada. E nós podemos simplificar essa fração aqui por dois, já que o numerador e o denominador são pares. Aí, vai ser sete, sete sobre cinco, ó. Sete e quintos. Então, sete e quintos é o resultado da nossa expressão. E só um detalhe que a produção tá perguntando. Gente, se aqui, ó, aqui, eu quisesse aplicar o método borboletinha, como é que ficaria? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Ficaria um sobre um, mais três sobre dois. Não era isso? Ó, fazendo aqui pra você dar uma lembrada. Eu vou fazer aqui, ó, um vezes dois, que é dois. E três vezes um, que é três, ó. Eu iria somar. Somando dois mais três, cinco. E o denominador, como que eu obtenho o denominador? Eu multiplico os dois, ó. Uma vezes dois, que dá dois, ó. Cinco meios. Olha aqui, ó, cinco meios, ó. Tá vendo como eu falo? Às vezes, a borboletinha, pra depois que você pega, o jeito é bem mais rápido de fazer do que aqui tirar o MMC e fazer o processo de equivalência, ó. Então, tá aqui o resultado, ó. O mesmo que eu escrevi aqui, só que eu procedi de outra maneira. Depois você vê qual que você entende melhor, ok? Vamos fazer mais exemplos? Agora, nesse exemplo aqui, você já tira de letra, né, gente? Analisa bem primeiramente quais são as operações que nós temos. Ó, você tá vendo que aqui eu tenho um número entre parênteses, né? Ele tá aqui porque ele é um número negativo. Por isso que eu coloquei os parênteses. Aqui e aqui. Então, se nós analisarmos, eu tenho uma multiplicação, uma adição e outra multiplicação. Por qual operação eu devo começar? Muito bem, pra você que falou pela multiplicação. Tá prestando atenção na aula da Gizem, aí sim. Então, aqui, eu vou realizar a multiplicação entre essas duas frações. Aí, eu vou multiplicar os numeradores entre si e depois os denominadores. Então, eu devo fazer aqui, menos 3 vezes 2. Faz aí, 3 vezes 2. 3 vezes 2 são 6. Só que esse aqui é negativo e esse é positivo. Então, vai dar menos, tá? E 5 vezes 3, que são 15. Mas eu posso pegar esse menos aqui e colocar do lado 6, gente? Pode colocar, só que matematicamente fica errado escrever assim. Por isso que eu coloco bem no meio da fração, certo? Aí, continuando. Mas, agora eu vou realizar essa outra multiplicação. Então, eu multiplico numeradores entre si, denominadores entre si. Aí, o resultado que eu vou obter aqui, eu vou colocar entre parênteses, porque eu já sei que o resultado vai ser o quê? Vai ser negativo, né? Porque aqui é menos, aqui é mais. Negativo. Já vamos até colocar negativo aqui pra não esquecer. E aí, eu vou fazer 3 vezes 5, que são 15. E 5 vezes 4, que são 20. Perfeito. Ai, faltou sinal de igual aqui, gente. Lá no primeiro caso, eu não coloquei o sinal de igual e ninguém falou nada pra mim. Você percebeu que eu não coloquei? Agora, aproveita. Na hora que você for passar aí no seu caderno, coloque o sinalzinho de igualdade. E aí, o que eu faço agora? Agora, eu faço a regra de sinal pra eu tirar os parênteses. Olha que eu escrevi errado aqui, ó. Menos 6, 15 avos. Esse menos não é aqui, né, Giz? Esse menos é bem aqui, ó. E aqui, gente, você tá vendo que entre os parênteses aqui, ó, eu tenho o sinal de mais e menos. Aí, eu aplico a regra de sinal. Mais e menos. Mais e menos vai ser menos. Aí, eu não preciso escrever parênteses mais, né? Porque eu já fiz a regra de sinal. 15 e 20 avos. 15 e 20 avos. E agora, como que eu vou proceder aqui? Agora, nós podemos fazer ou em MMC entre os dois denominadores, ou eu faço o método borboletinha. Qual é que você prefere? MMC, nesse caso? Então, vamos fazer MMC aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Pra fazer no alto aqui, ó. MMC entre 15 e 20. E se você quiser, antes de tirar o MMC entre 15 e 20, realizar uma simplificação nas frações, você pode, você prefere? Então, vamos fazer uma simplificação entre as frações. Aqui, ó, o 6 e o 15 dá pra dividir por 3. Dividindo por 3 cada uma delas, eu vou obter menos 2, porque 6 dividido por 3 é 2, 15 por 3 são 5, ó. Eu fiz, então, uma simplificação. E aqui, esse 15 e 20 avos, eu posso dividir por 5. Que dividindo por 5 vai ficar 3, porque 15 dividido por 5 é 3, e 20 por 5 dá 4. Então, veja que são frações equivalentes, porém, o número tá menor pra gente pensar. MMC, gente, quem sabe dizer pra mim entre 5 e 4? Entre 5 e 4 vai ser 20. E aí, eu faço aquele processo. Do 5 pra virar 20, foi multiplicado por 4. Então, também, multiplico o numerador por 4, que vai ser 8. Ó, sinal de menos tá acompanhando aqui. Do 4 pra ter virado 20, eu fiz multiplicado por 5. Multiplico 3 por 5, que vai ser igual a 15. Agora, o que que eu faço? Faltou o sinal de igual. Aí, eu mantenho o denominador, que é 20. E eu penso aqui, ó, eu devo 8 e eu devo 15. Quando eu tenho 2 dívidas, eu junto, né? Então, vai ficar 23. Só que vai ficar 23 positivo? Não, né, gente? Se eu estou juntando 2 dívidas, vai ficar 23 negativo. Então, a fração vai ser igual a menos 23, 20 avos, que é chamada de fração irredutível. E por que que é chamada de fração irredutível? Porque não dá pra ser simplificada. Então, eu consegui encontrar o resultado da nossa expressão aqui. E você fez de outro jeito? Chegou aqui, aplicou a borboletinha pra treinar? Conta pra gente depois como é que você fez. E vamos para o último exemplo. Ó, pra você que deu uma olhada pra essa conta aqui, ó, não vai sair do vídeo da Giz. Pode ficar até o final, que eu vou resolver isso daqui e vou explicar como que vai ser resolvido de uma outra maneira. Porque olhando ali, dá até medo, né, gente? Então, o que que significa que eu tenho fração aqui, fração aqui e esse risco aqui no meio, o que que é? Também tá representando uma fração. Isso tudo aqui seria o numerador e isso tudo aqui é o denominador. Mas sabe como é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou calcular o numerador, vou esquecer que existe o resto. Depois eu venho aqui e calculo o denominador. Não tem segredo. Então, vamos lá começar. Ó, eu vou calcular então quanto vai ser o meio menos um terço, ó. Esquece desse resto aqui, vai, deixa pra lá. Dá pra aplicar borboletinha? Produção falou que gosta mais de fazer pelo método borboletinha, gente. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar esses dois aqui e depois multiplicar esses dois aqui, ó. Um vezes três vai ser três, dois vezes um vai ser dois. Não é menos no meio? Três menos dois vai ser igual a um. E pra encontrar o denominador, eu multiplico. Um sexto. Aí, foi difícil? Então, quer dizer que todo o resultado do numerador, eu vou trocar por um sexto. Não foi difícil, né, gente? Agora, nós vamos fazer o denominador. Menos dezenove meios, menos dezessete terços. Aí, vamos fazer pelo método da borboletinha. Eu vou fazer aqui, ó. Dezenove vezes três, que vai ser cinquenta e sete. Por que que eu sei que é cinquenta e sete? Porque eu fiz assim, ó, três vezes vinte vai dar sessenta. Só que daí eu tiro três unidades, dá cinquenta e sete. Ó, é menos aqui, ó. Coloca o sinal de menos. Agora, aqui eu vou fazer duas vezes dezessete, que vai ser trinta e quatro. Ó, menos aqui, ó. E aí, aqui eu faço a multiplicação dos dois denominadores. Vamos colocar a resposta aqui, então. Eu devo cinquenta e sete e eu devo trinta e quatro, eu tenho duas dívidas. Logo, eu vou somar essas duas dívidas. E se eu devo cinquenta e sete e eu devo trinta e quatro, eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto, gente? Cinquenta e sete com trinta e quatro, cinquenta, oitenta, noventa e um, ó. Estou fazendo cálculo mental, hein? E duas vezes três, seis. Ó, então eu cheguei no resultado do denominador. Então, essa conta aqui do numerador deu um sexto e essa conta do denominador deu menos noventa e um sextos. E o que eu faço agora? Agora, nós vamos escrever, então, aqui novamente. O numerador foi um sexto. Vou colocar aqui. Só que, gente, agora o que eu vou fazer? Em lugar de escrever esse traço de fração aqui embaixo, para você não ficar morrendo de medo aí, de achando difícil, eu vou fazer aqui, ó, dividido, tá? Porque esse traço de fração aqui, ó, esse risquinho, ele significa uma divisão, não é? Então, aqui, ó, escrevi dividido pelo resultado que deu aqui, que foi de menos noventa e um sextos. E agora, o que eu faço? Eu tenho uma divisão de duas frações. Aí eu posso aplicar o método ping-pong. Lembrando que o método ping-pong é o método específico que eu expliquei aqui no canal, tá? Você talvez possa ter aprendido por um outro jeito, mas você pode fazer normalmente, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui eu faço o método ping-pong. Eu faço o um vezes seis. É o nome ping-pong que foi a Giz que colocou, tá? Não o jeito de fazer a conta, que é o mesmo para todo mundo. Vai ser seis. E o seis vezes o noventa e um, que vai ser seis vezes um seis. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Aí, ó, seis vezes menos noventa e um vai dar menos quinhentos e quarenta e seis. E agora, esse numerador não deu positivo? Positivo com negativo, mais e menos, vai ser igual a menos. Sei que o resultado é negativo. E agora, dá para simplificar essa fração? Dá para simplificar, ó. Vou falar para você que dava para simplificar lá no começo já. Aqui no começo podia simplificar. Dá para simplificar por seis. Aí, eu vou obter que aqui vai ser um, ó, menos um. Cinquinhentos e quarenta e seis dividido por seis vai ser igual a noventa e um. Logo, o resultado dessa nossa expressão, que você estava morrendo de medo de dividir no começo da aula, vai ser de menos um noventa e um avos. E aí, o que você achou? Deixa nos comentários para a Giz. Achou essa mais difícil ou as outras mais difíceis? Conseguiu relembrar os métodos? Como que faz a adição, a divisão, a multiplicação entre os números racionais? Que no caso, nós só trabalhamos aqui com frações. Deixa nos comentários para a Giz. Já aproveita, deixa um joinha para a aula de hoje. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus colegas para todo mundo, né, tirar essa dúvida, tirar esse medo de fazer as operações com os números racionais. Combinado? E eu vejo você na próxima aula! E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí